Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2021. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do TJ São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje, que diz assim. No explorador de arquivos do sistema operacional Windows 10 para a língua portuguesa, em sua configuração padrão, na opção Selecionar da aba Início, estão disponíveis três ícones representados a seguir. Ali mostra o ícone 1, 2 e 3. Os ícones 1, 2 e 3, respectivamente, são respectivamente, letra A, armazenar seleção, apagar seleção e restaurar seleção. Letra B, inverter seleção, apagar seleção e selecionar arquivo. Letra C, inverter seleção, selecionar tudo e limpar seleção. Letra D, selecionar todos, deletar seleção e duplicar seleção. E a letra E, selecionar tudo, limpar seleção e inverter seleção. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui no passo a passo. Para quem não conhece, pessoal, o explorador de arquivos, eu estou mostrando aí na tela para vocês, é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows 10, antigamente chamado de Windows Explorer, e na versão em português aqui do Windows 10, chamado de explorador de arquivos. Bem, eu posso, através do explorador de arquivos, selecionar vários arquivos. Aqui, como eu vou fazer, vou pressionar a tecla Ctrl agora e selecionar arquivos de forma intercalada, ou vou clicar e vou selecionar Shift para selecionar um intervalo de arquivos, e assim por diante. Percebe que a gente pode, então, selecionando vários arquivos. Perfeito. Quando a gente clica na guia início, pessoal, que é o que eu estou aqui do explorador de arquivos, nós temos, exatamente nesta posição aqui, o grupo selecionar, onde nós temos a opção selecionar tudo, da tecla de atalho Ctrl A, e aí eu clico e ele seleciona todos os arquivos ou pastas que estavam nesse diretório. Temos a opção, logo abaixo, limpar seleção, que limpa tudo o que foi selecionado, né? E agora eu vou selecionar alguns arquivos aleatórios aqui, eu vou selecionar esses três arquivos e também, aliás, esses três diretórios. E aí nós temos também aqui a opção inverter seleção. O que o inverter seleção faz? Tudo que está selecionado deixa de estar selecionado, e tudo que não está selecionado fica selecionado. Olha o que acontece, então, quando eu clicar agora em inverter seleção. Então, percebe que todas as pastas e arquivos que não estavam selecionados agora ficaram selecionados, e aquelas três pastas que estavam selecionadas agora não estão selecionadas. Se eu clicar de novo em inverter seleção, ele inverte novamente o que está selecionado, não fica, e o que não estava passa a ficar selecionado. Então, as três opções, repetindo, são inverter seleção, limpar seleção e selecionar tudo, em ordem, na verdade, né? Se a gente pegar respectivamente, a primeira é selecionar tudo, a segunda é limpar seleção e a terceira é inverter seleção. Se essa é a resposta, então, pessoal, o número um lá é o selecionar tudo, o número dois é o limpar seleção e o número três aqui é o inverter seleção, que dá como nossa resposta a letra E de Equador aqui como resposta dessa questão. Eu até trouxe ampliado aqui a imagem para vocês enxergarem bem os ícones que estão lá dentro do grupo selecionar da guia início. do nosso explorador de arquivos. Então, resposta a letra E de Equador aqui em ordem. Isso, por que isso é muito importante? Muita gente pergunta, ah, professor, mas pedem tudo dentro do programa. É que o ato de selecionar arquivos ou pastas dentro do explorador de arquivos é uma das coisas que nós mais vamos realizar no nosso cotidiano. Quando a gente entra no explorador de arquivos, dificilmente a gente não vai selecionar um, dois, três arquivos, diretórios, não vamos querer muitas vezes selecionar tudo, inverter a seleção, desmarcar o que está selecionado. Então, são operações relevantes e importantes. Valeu, pessoal. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do TJ São Paulo 2021, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos. Até a próxima aula e bons estudos.